E finalmente chegou o Brasília Rio da Itaprimirim de 13h30, muito atrasado, mega atrasado, mas ela é riscada. E chegou o Caldas Novas, mais um Caldas Novas, provavelmente o que chegou antes era o extra e esse é oficial. E logo atrás do Sereno, para Cataguases, Feliz Dias doce, no horário das 11h30, 16hLD, caraca, veio a turma agora, Fred Busch e mais um Expresso Neu, Comporte e Guanapara junto, esse é o 18h de Uberlândia para o Rio. O PEM é o horário-leito das 10h55, e o Sampaio, são os vetos campos. A maior variedade das escadas hoje, o G6 da cidade do Vasco, vai marcar para Resende. Mais um para São Paulo. Esse aí é o 11h30, veículo exútil, não tem como não negar, né? Tem a pilotagem da Útula lá em cima. Veículo exúmido leito e leito. Mais um Coisa, serviço da Costa Verde, esse é o Hangra de Reis. É, todos vão para Angra, né? Todos estão escalados no Hangra. O rapaz está lá na frente. Ó, vira esquerda! O Hão? O Hão? Vão para Angra, os dois? Eu vou para Angra, os dois. Vamos ver? Também. O quê vai? Aliás? Os dois? 2h17 de dedê, olha o São Paulo, horário das 11h30, 2h17 de dedê aí pra vocês, estamos quase encerrando essa parte, 2h16 da feira, amanhã tem mais, estamos quase encerrando, 1h17 da feira, 1h17 da feira, 1h17 da feira, vai pra Campinas, no horário do meio dia, Expresso União, esse vai para Cachoeiro de Itapemirim, no horário da meia-dia. A gente tem o primeiro Namar de hoje. E o Rio São Paulo da Águia Branca, saída de meia-dia. Opa. Região de Teresópolis. Valeu. Sim, Barcelos TV. Barcelos TV. Isso. Obrigado aí, cara. Boa viagem. Muito maneiro ver o trabalho sendo reconhecido, hein? Rapaz, essa é a vitória da conquista. Eita, bela. 16 e 10, cara, essa é a vitória da conquista. Valeu. Bom descanso. É, outro VCO. Mais um da Costa Verde, de Angra dos Reis, para o Rio de Janeiro. Temos DD da Brasil Sul. Vai para Sorocaba. Única. Única não, fácil. E o Guaruj G8 da M1. E deu a volta. Vai, Garcia, uma vez do outro. O Sampaio é o juiz de fora, no horário das oito e dez. Ê, vai bater. Viu o Maringá, agora? Ah, chegou o Maringá. Esse é o oficial da 18h45. Mais um comenta para a coleção aí. Vai fazer alguma linha da Maringá para a região dos lagos. Vamos de Alta Verde, do Rio de Janeiro, para São Paulo, no horário das onze e quarenta e cinco. A gente está com os trezentos e sessenta. Provavelmente, Cuiabá. A gente está vindo do G8 DD da Brasil Sul. Seleciona a pila, o Roger Tu. Está chegando no Rio. Descei. Não, vai embarcar. Coronar Fabriciando, de meio dia. A serviço da Rio Doce. Gente, vamos focar no G8 DD da Brasil Sul. Porque isso aqui não é toda hora que acontece. Pelo amor de Deus. Vem ele. Pelo amor de Deus. Olha, Rio de Janeiro e Guaíra. Serviço da Garcia, gente. Meu irmão. Tá preu lá, velho. Tá preu lá, velho. Apo Federal, Anápolis, X. A serviço da Express. Esse aí é no horário das onze e quarenta e meia. Que é o horário extra. Ela abriu extra nesse salinho aí agora no fim de ano. Pelo menos não é o último pouquinho, né? Enfim. É. Ué. São Paulo, Rio. Essa hora, ué. Ih, rapaz. Olha a pluma aí, ó. Esse é o Foz. Aqui você viu isso da Pluma, de meio dia. 21.15 da... Tá bem aí, colinha. Boa viagem da... Curitiba. Meu Deus. Esse é o horário extra. Mais um Salvador agora. Ômega Tôr, serviço da Guerra Branca. No horário das... Meia e meia. Cotígio, o Porto Seguro. Saída às dezesseis horas. Mais um transmargou. Agora chegando de Resende. É o serviço da Cidade do Aço. Esse no horário das oito e meia da manhã. Agora vamos sem cortes aqui. Fiquei empolgado agora. Bora, macanhas. Um na mar. Chegando... Ó, mais um diferenciado aí. Hashtag Tour. Outro... Serviço da Andorinha. Mais um. Ah, esse tá no horário oficial do Campo Grande Rio. Esse é o nove horas. Vou cortar aqui, gente. E eu de novo. Divide fora. Incrível. Incrível. É, hoje tá um show dos diferenciados. Esse é o Valença. De oito e meia. Serviço do Grupo Guanabara. Invictus. Daí, Paturo. Vamos agora de novo com a Expressa Damantina. Tá ali no papel. É, Campo Grande. De treze horas. Sem direito, confia. Mais um G8. Treze e cinquenta da Águia Branca. Pra Vitória. Mais um pra Vitória. Esse no horário das medidas. Medi e treinta e cinco. Prazer de medir e treinta e cinco. Catarinense. Que é sete dedos do Rio de Janeiro para Foz no horário das três horas. Ei. A gente tem que acompanhar esse cabelinho de moto. Que vai sair bem, ó. Que faria. Que vai sair da noite, ó. Que vai sair da noite. Agora temos o mida do Rio de Janeiro para o Pisconde do Rio Branco. No horário das três horas. E é isso, gente Vamos encerrar o vídeo de hoje Com o Rio Doce É, vou ter que ver no papel Não tem jeito, né É, não deu pra ver a linha Encerrando com o Rio Doce M1 O vídeo de hoje Dessa sexta-feira de 29 Vamos dizer que é uma parte 1 Amanhã tem mais Dia 30 Espero muito O apoio de vocês Com like, com inscrição no canal Se for novo, bem-vindo Aproveita e se inscreva também, tá? Comente, compartilhe, beleza? Dito isso Tchau Tchau